Perfeitamente um assalto a taxista foi registrado pela polícia militar de Maringá de ontem para hoje. Segundo as informações, duas pessoas solicitaram uma corrida até um determinado local, quando no trajeto, um dos elementos acabou anunciando o assalto. O taxista que não quer ser identificado, conta como o assalto aconteceu. Aí ela embarcou no banco de trás e seguiu. Quando chegou na 19 com a Carneiro Leão, aí entrou outra pessoa. Aí, na cruzamento da Fernão Dias com a 19, entrou mais uma. Aí onde que, essa pessoa que sentou na frente, a pessoa que sentou atrás que me assaltou. Que encostou a faca, o canivete, não sei, no meu pescoço, na saída para o tenda motel. Aí mandou entrar lá no chapelão, uma estrada de chão. Aí lá eles me amarraram e pegaram o meu carro e foram embora. O tenente Frank, da polícia militar, esteve no local e fala à nossa equipe. Isso acabou de acontecer, inclusive as viaturas estão ainda empenhadas nas diligências. De acordo com o taxista, uma pessoa pediu uma corrida, uma mulher chegou e pediu uma corrida e disse que passaria a pegar outros dois indivíduos para deslocar um motel. Segundo ela, ela era garota de programa. Essa mulher foi até um local, essas duas pessoas embarcaram também no táxi e quando aconteceu então, deram a voz de assalto e efetuaram roubo. Logo em seguida, as equipes fizeram a abordagem de algumas pessoas, localizaram o taxista para que fizesse o reconhecimento, não foram essas pessoas que fizeram o roubo. E agora outras equipes estão em diligência nas proximidades de onde deixaram o taxista. De repente abandonaram esse carro ou podemos descobrir alguma coisa no local. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto